Luís, eu vou te ligar aqui. Olha lá, tira lá a figura. É para estar com ela para outra parede. Ei, Frank, tira lá. Vai, vai. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Oh, Luís. Luís. Vídeo? 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 Quem está fazendo uma foto com a minha câmera? Gonçalo, tira lá. Gonçalo, Gonçalo. Obrigado. Um, dois, três. Sim, você pode. Um, dois, três. Vai! Fantástico! Eu já mando em Paris. Eu já mando em Paris. Cadê?